Você venceu Desde o começo Sobreviveu Agora não pare Caminhe e pare em frente Um novo lugar você verá Onde o medo nunca mais vai me alcançar Nem a dúvida ou ansiedade Vão me derrubar Derrubar Agora volte para casa Volte para o pai de amor Seja livre do pecado Seja livre por amor Pode correr Pode voar Vai em direção ao pai Pode voar Faça crer Neste nome lindo Jesus Ele venceu Filho da poder Vem viver a vida e paz Que só Ele pode dar Creio agora Creio agora no Seu nome Receba a vitória Por amor Por amor Eu sou livre Eu sou livre Eu sou livre do Senhor Clamei por Ele E Ele me ouviu Ele ouviu No meu clamor Posso correr Posso correr Posso voar Vou em direção ao pai Ele venceu Ele me ouviu Ele ouviu Então volte Volte pra vencer Volte pra vencer Ele me ouviu Eu sou livre Eu sou livre O Senhor Clamei por Ele Ele me ouviu Ele me ouviu O meu clamor Posso correr Posso voar Vou em direção Ao Pai Por amor Eu sou livre Eu sou livre No Senhor Também por Ele Ele me ouviu Ele ouviu O meu clamor Posso correr Posso voar Vou em direção Ao Pai Por amor Eu sou livre Eu sou livre No Senhor Também por Ele Ele me ouviu Ele me ouviu O meu clamor Posso correr Posso voar Vou em direção Ao Pai O que eu sou livre? Não me ouviu O que eu sou livre? Eu sou livre Eu sou livre Obrigado.